Em cada bola na sexta, cada ponto marcado, a confirmação de que no Piauí tem basquete sim, e de qualidade. Pela terceira rodada do campeonato, o clássico IFIB de uniforme preto e ITACOR de uniforme vermelho. Os treinadores das duas equipes são só otimismo nessa nova fase do basquete piauiense. Ano passado fomos vice-campeões, esse ano nós estamos almejando um degrauzinho a mais. Vimos reforçando em alguns setores que nós tínhamos deficiência, no pivô 5 e alguns armadores. Vamos juntando a experiência com a juventude para ver se dá tudo certo esse ano. Melhorou muito o adulto com as cinco equipes, estamos jogando hoje com uma equipe muito forte da competição, que é o IFIB. Nós somos uma equipe nova, estamos só com um ano de formação e estamos prejudiando a semana de 2013. Enquadra jogadores determinados e também acreditando que agora é a vez do basquete piauiense. É uma maneira de trazer para o piauiense, para a população, que o basquete também tem valor, assim como todos os outros esportes. Alento não falta? Aqui não, aqui tem muito. A prova disso é que alguns jogadores praticavam outro esporte e agora estão no basquete. Eu jogava futebol, aí por conta desse motivo, assim, um objetivo mais firme, mais correto, eu decidi permanecer no esporte. Seguiu a carreira? Se surgir uma vaga, sim. Seguiu. 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 A CIDADE NO BRASIL